Vamos dar uma olhada aqui pessoal em jogadores reagindo ao Romário né Um dos maiores jogadores da história aí do Brasil Vamos começar aqui pelo Kaká Olha só o que o Kaká falou do Romário O Romário é um grande ídolo brasileiro Principalmente por essa conquista do Mundial de 94 Ele... eu como torcedor A Copa de 94 é a Copa que eu mais lembro assim Que eu tenho a primeira grande memória de Copa do mundo A de 90 eu lembro pouco A de 94 foi a que eu mais vivi como torcedor Depois de 98 e 2002 já participando Então essa de 94 realmente era um grande prazer ver o Romário jogar Realmente cara, na Copa de 94 o Romário era absurdo né Vamos dar uma olhada aqui no que o Thierry Henry também já falou sobre o Romário Eu prefiro meus assistentes do que meu gol Por que? Por que? Porque é o que me separou dos outros Você conseguiu os assistentes do time E o que eu fiz? Porque eu acho que é meu background Eu jogava como um vinger É difícil quando você ir para o golfe Falei 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 o golfe Para o golfe Para o golfe Falei o golfe cara interessante né ele falando sobre como o Romário aqui junto com o Ronaldo é revolucionaram o futebol né como ele com camisa com eles né com a camisa 9 faziam muito mais do que só fazer gol né é verdade pessoal outro que admira muito Romário é o Agüero né pessoal vamos dar uma olhada olha só a raiva traga uh a olha esse gol é um absurdo mano na moral pessoal só um instantinho cara antes de a gente prosseguir esse vídeo quem você acha que jogou mais cara comenta aqui embaixo Romário ou Ronaldo eu tô na eu não consigo chegar nessa conclusão comenta aqui embaixo Romário ou Ronaldo a o o o o o o o Agüero tem meio esse estilo Romário né só golaço absurdo mano na moral tá maluco e e assim apesar do Agüero ter o mesmo estilo que o Romário né é deu para ver que o Agüero ficou assustado aqui quantos gols de cavalo cavada ali o Romário já fez né mano uns 30 lá no Barcelona o Romário no Barcelona era um negócio assustador cara é um negócio assustador ele fazia muito golaço cara aquele tapa que ele deu ali de primeira mano tem muitos lances do Romário cara que são assustadores né pessoal tem isso aqui é na Holanda né se eu não me engano ele lá na Holanda olha no Barcelona cara o que não falta é golaço meu irmão olha só metendo o chapéu aqui pra cima do cara eu acho que a gente esquece do que o absurdo Romário foi nesses times lá na Europa também cara olha esse esse drible aí que ele puxou até o Agüero ficou bolado de ver né é claro mano porra tá maluco o cara era baixinho impossível de marcar cara tinha uma força física né mano bizarra cara chutava bem de todos os lugares do planeta olha esse gol aí cara que isso cara seleção brasileira então um dos jogadores mais decisivos da história da seleção brasileira né driblando o goleiro aqui pô vou te falar cara imagina se o se não tivesse tido o Ronaldo mano se não tivesse tido o Ronaldo depois do Romário a gente ficaria com uma impressão ainda mais absurda né do Romário mano esse gol aí mano copa do mundo né pessoal hoje em dia qual é o jogador da seleção brasileira aqui nossa olha só é muita cavada na maldade cara na moral olha o Romário aqui metendo dois chapéus não tem como cara é realmente uma parada absurda cara tipo as coisas que não existem mais hoje em dia tá ligado olha a velocidade dele ali para roubar uma bola jogando na frente jogando na frente aqui segurou pelo drible ele era muito habilidoso também né cara tinha o drible fácil aí o Romário o cara era um um iceberg na frente do goleiro né a calma dele né para dar o passe ali não sem brincadeira o Ronaldo também é fantástico talvez o Ronaldo seja maior historicamente aí melhor que o Romário mas assim em termos de frieza maluco eu acho que nenhum jogador da história é melhor do que o Romário sem brincadeira tem uns lances dele aí cara tipo que é parada de você esse e cara umas cavadas assim mano uns gols de cavadinha que é uma coisa assustadora mano é sério cara olha só a frieza desse cara o cara é ele é um psicopata mano sem brincadeira o Romário ele é meio psicopata ele não deve sentir emoção entendeu entendeu ele não tem nenhuma emoção é sangue friaço mesmo tá nem aí absurdo né mano incrível cara na moral e a gente viu até o Kaká falando né a primeira copa do mundo lá que o Kaká viu era o Romário destruindo hoje em dia a gente não tem mais esses exemplos né cara hoje em dia a gente não tem nem mais esses exemplos driblando fácil aqui o goleiro e o Romário virou essa esse gol aí cara que o Agüero também viu né esse tapa de primeira absurdo mano olha só quantos gols de fora da área cara a gente viu o Anri também falando né do como o Romário revolucionou jogando de fora da área agora nesses lances aqui a gente consegue ver um pouco melhor né olha ele jogando de costas aqui pro gol mano tapa com a perna direita aqui sem ângulo nenhum né no Flamengo jogou muita bola também nossa bela drible Barcelona ridiculamente fácil pra ele né fazendo gol de bike aqui acho que foi até no Fluminense esse aqui né foi ó jogou no Fluminense no Vasco e no Flamengo né Romário só não jogou no Botafogo né cara essa cavada que ele dava por cima do goleiro cara com a perna direita era uma maluquice mano é uma é um lance bem característico bem típico dele né nossa caraca eu acho que eu nunca tinha visto esses lances aí do do Romário no PSV cara diversos lances dele aqui que eu nunca tinha visto mano no PSV muito lance absurdo né maluco muito lance absurdo cara no Barcelona os lances são mais famosos né tem até ele tentando dar passe de letra fazendo gol de fora e tem esse gol aí também né inesquecível cara esse drible no goleiro é um absurdo cara é um absurdo pessoal a forma como ele engana o goleiro é isso cara espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo se você curtiu deixa aquele seu like aí não esquece que é muito importante se inscreve no canal também comenta aqui embaixo que que você acha aí do do Romário mano é fantástico cara é muito divertido ver esses lances aqui mais antigos do Romário né e ver o que o pessoal falava dele fantástico mano mas enfim é isso espero que vocês tenham curtido se você quiser cara me acompanhar mais de perto lá me segue no Instagram eu voltei a postar lá direto vou deixar o link aqui embaixo na descrição tô postando vários conteúdos lá legais sobre negócios agora vou dar umas dicas pra vocês como é que vocês podem criar um canal também coisas do tipo e é isso pessoal beleza? tamo junto forte abraço então valeu e até o próximo